Eu já entendi que no Brasil essa ideia da liberdade de expressão igual à primeira emenda americana é uma ideia muito nova e é uma ideia que não tem muita aceitação social, entendeu? Eu acho que aqui não funcionaria, cara. Não funcionaria de jeito nenhum. Pelo tipo de população que a gente tem aqui, cara. Mas e esse negócio do discurso de ódio, cara? Isso eu acho perigoso. Mas ele parte do mesmo raciocínio, né? Se você tem pessoas que falam coisas odiosas, elas vão... Tem que ser caladas. Bom, tem que ser caladas e vão acabar machucando a pessoa e as pessoas... É, cara, a gente tá num momento... É muito foda porque a gente tá dentro do olho do furacão, cara. E essa discussão tá sendo feita agora como não foi feita em nenhum momento da história. E a gente tá muito dentro disso ainda, cara. Sim, não. Então é assim, tudo parte de um pressuposto bom. Você quer discurso de ódio? Não, ninguém quer discurso de ódio, tá? Obviamente. Ninguém quer. Agora... É o lance do Watchmen. Quem controla... Quem vigia os vigilantes, entendeu? Quem é que vai falar... É por isso que eu falei. Nazismo é uma coisa muito específica, muito fácil de detectar. Ah, isso é um discurso nazista. Ok. Já foi provado na história que é um lixo do caralho. Que é um lixo e tal e você vai falar... Agora, esse discurso de ódio, cara, é um espectro muito grande. Porque a gente vai pro... Pro caso Will Smith e Chris Rock. Sim. Aquilo foi um discurso de ódio? Pra muita gente pode ser interpretado dessa forma. Muita gente interpretou isso. Mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, todo mundo rechaçando o Will Smith pra caralho. Onde já se viu uma pessoa aí fazer uma agressão física por causa de uma piada que ele em nenhum momento falou da doença dela, cara. E não estão falando do câncer. Estão falando da queda de cabelo, de não sei o que e tal. Mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Não, os caras falam doença autoimune. E aí falam assim, nossa, ela tá morrendo. Cara, ele disse que não sabia da doença e fez uma piada, uma comparação em cima do visual dela, de careca com outra pessoa de careca. A partir daí, tem gente que fala, se isso acontecer, essa pessoa merece um tapa. Sim. E tipo, todo careca tem uma doença. É. Todo careca tem alopecia. O pessoal não entendeu isso. E agora você não vai poder mais fazer piada de careca? O Maurício Meirelles foi lá no meu programa e a gente falou sobre isso, cara. Ele falou, a próxima agora é careca. Não vai poder zoar careca. E tipo, uma semana depois aconteceu isso, cara. Caralho, prevê-o. Mas é isso, cara. É assim, o lance é, quanto mais controle tem do Estado ou de grupos que retenha-se essa baluarte moral, porque tem um grupo que se acha superior moralmente. Isso tem. Nós sabemos o que é bom. Nós sabemos o que é discurso de ódio. Ah, mas o Zé de Abreu é... Não, não, não. Ele tá com a gente, cara. Ó, ele não pode ter feito isso porque ele tem isso, isso, isso. Não, ele é um cara... Então, assim, eles têm esse discurso que às vezes vale e às vezes não vale. Então, assim, esse pessoal decide. E eles querem passar pra um governo de preferência. Esse que é o problema, porque eles querem passar pro governo. Mas, e se for um governo que não tá com eles? Vai ser usado contra eles. O pessoal não tem essa noção. Não, não estão. Então é muito perigoso, cara. Eles tão pedindo pro Carrasco ter mais armas. É. É. Exatamente. Não é louco isso. E essa é a mesma parada que acontece com esse negócio de fake news. Porque o que diabos é fake news? De verdade? O que é uma fake news? É, você já tem lei pra difamação, pra calúnia, pra tudo. E aí fake news fica num espectro meio... Foda-se, pode ser qualquer coisa que o Estado... Mas é o que eu te falei. A gente tá vivendo isso agora, cara. Então essa discussão tem que ser discussão. Claro. Não pode ninguém falar isso ou aquilo. É uma discussão, cara, que tá aberta. Você acha que deveriam proibir fake news de alguma forma? Então, mas é que a gente volta ao problema. Quem vai definir o que é fake news? Exatamente. Quem que define? Eu falo, ok, vamos colocar que é proibido ter mentira, que ajude um candidato, ajude uma instituição, não sei o que, vamos. Mas quem vai falar o que é mentira, cara? O Estado. Exato. E aí? E o Estado, ele tem interesses. Claro. Se manter no poder. Sim. Então, ferrou, cara. Os caras...